Hey, Makers! Eu sou Maurício Lucon. Eu sou a Tia Lu. E você está no canal 3D Makers Brasil. Tia, hoje é um vídeo totalmente diferente. É o nosso primeiro vlog. Delícia, tio! Que legal, né? Muito bom! E pra comemorar esse vlog, o que a gente vai fazer hoje vai ser tatuagem. Loucura, tio! Tia, eu vou começar uma loucura hoje e vou fazer uma tatuagem. Eu quero que você me acompanhe e você vai mostrando para os pandinhas todo o processo de tatuagem. Uau! Deixa comigo, tio! Lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve e ativa o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. É isso aí! Deixe seu Lumenkers Like para a gente saber que vocês gostaram e continuar fazendo vlog. Eu quero, tio! Tia, então se embora para a hora da tortura. Bora lá! E aí, tio? Tá nervoso? Eu tô... Eu tô apreensivo, tio. Eu tô apreensivo. Eu não... Ai, meu Deus do céu! Essas loucuras que a gente inventa, não é, tio? Ai, meu Deus! Ai, o tio tá nervoso! Mas vamos lá, né? Bora lá! E aí, tchau! E aí, tchau! E aí, tchau! Já estou com o Sérgio, que é meu amigo de muito tempo E ele tatua há quanto tempo já, Sérgio? Cara, eu tatua há 13 anos já 13 anos tatuando Então se vocês forem fazer tatuagem, faça com um bom profissional Vou deixar aqui no descritivo do vídeo O contato do Sérgio do estúdio dele Que é o Poeira Cósmica E vou deixar também o telefone e Instagram Que você também tem, né, Sérgio? Tenho sim, cara No Instagram é o arroba Poeira Cósmica Tatu Com dois textos e dois ós E o telefone no estúdio, o WhatsApp, né Contate mais rápido, é o 11 948 50 767 É isso aí Então se você está lá no Instagram, já segue o Sérgio Para ver os trabalhos dele E também continua no nosso canal, que você vai ter muita novidade Isso aí E sem contar surpresa, né, Sil? Ai, tia, é surpresa, né? É surpresa, não conta, não conta Ai, meu Deus do céu, será que eu devo contar? Será que não? Não, 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 não Acompanha Bora lá? Bora Tio, o que você está fazendo? Vou tatuar, tia, o nome da Luluca na minha testa Na testa, tia? É, não vai ficar legal? Não, né Como assim não? Ah, sei lá Mas... Agora já foi Não, mas eu... Então eu posso fazer no braço? Tá Na testa não pode? Não, testa não Então eu vou fazer no braço Ok Tá? 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 Tio, 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 tio Se inscreva. Se inscreva. Eu já estou aqui nas férias da Luluca, na verdade, numa chácara. Eu cheguei ontem, ela estava dormindo já e eu cheguei e estava de blusa também. Não ia dar para ela ver nada do que eu fiz, mas agora vocês vão conferir porque eu vou chamar ela e ela vai vir até aqui. Deixa eu ver só um pouquinho. Lu! Lu! Oi! Tudo bem? Tio, meu Deus, estou morrendo de calor. Como é que você está de blusa? Eu não. Aí é que está. Eu tenho uma surpresa para te mostrar. Ah, por isso que você está gravando. Ah, já estou contando aqui com a tua mãe, que ela falou, não, vai lá, me chama a Lu. Aí eu já chamei, eu nunca sei, para ver. Estou ansiosa, então. Eu estou com calor, muito calor. Está calor, né, Tio? Está muito calor. Gente, eu não estou entendendo. Sol. Olha, você viu meu braço limpo, né? Não tem nada nisso. É uma tatuagem e tal. É, aqui é uma tatuagem. Agora, esse braço aqui eu não sei porque eu não estou conseguindo tirar. Puxa para mim aqui um pouquinho. Puxa aí só um pouquinho. Meu Deus do céu. O que será isso que eu fiz aqui? Tio, é de verdade? É de verdade. Tio, não. Gente, não é possível. Olha isso, Lu. Olha isso. Olha você aqui, ó. Tio, é sério? É sério mesmo. Você, o pandinha e até o bug que eu fiz aqui do lado, ó. Tio, não é possível. É loucura? É loucura. Foi loucura isso? Nossa, Tio. Foi loucura. É de verdade. Tem que fazer a viragem titular? É, não, ó. Pode passar a mão, ó. Não sai. Nunca mais. Depois você assiste o vídeo para ver o que eu sofri para fazer essa tatuagem. Não. Você mostrou direito isso? Olha aqui. Olha aqui. Bom, eu já tenho uma tatuagem aqui da Gabi, né? Isso. E como eu tenho você como minha filha querida postiça... Segunda filha do... Segunda filha do... Porque você parece muito comigo porque a tua mãe parece comigo, porque ela nasceu depois. Você sabia que ela é minha irmã e eu não sou irmão dela, né? É, né? Porque tem um negócio que ela nasceu depois, né? É, ela nasceu depois e aí ela é minha irmã, mas eu não sou irmão bom. Mas enfim. E como você parece muito com a tua mãe, aí eu resolvi fazer você de minha filha. É porque eu sou filha do meu tio, ele é meu filho, mas eu sou filha dele, gente. E aí eu fiz isso aqui para te homenagear. Ai, eu amei, tio. E dizer o quanto eu amo. Olha. Te bonitinho. Te bonitinho. E vocês, pandinhas, gostaram muito dessa experiência maluca da tatuagem? Gente, o meu tio é muito doido, né? Então eu deixei muitos no Maker's Like. Muitos. Por isso. Muitos. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri